Pelo menos duas pessoas morreram e mais de dez ficaram feridas em um incêndio que atingiu o cinema de um shopping em São Luís, no Maranhão. O fogo se espalhou pelas salas do cinema do shopping Rio Anil, no bairro Turu, na tarde desta terça-feira. Ambos os corpos foram resgatados dos escombros. Dos feridos, ao menos nove foram encaminhados para hospitais da rede pública e quatro para um hospital de rede particular de São Luís. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, alguns dos feridos foram socorridos com queimaduras de segundo e terceiro graus. Em nota, o Rio Anil Shopping lamentou o ocorrido e diz que mobilizou todos os esforços necessários para prestar assistência e solidariedade às vítimas, suas famílias e demais clientes. As causas do incêndio estão sendo investigadas.